É o Tugatube sem os esteroides, não é? É o Tugatube boring Acho que é o Tugatube sem esteroides O Luna, dorme? Ai, ai, o quê? Ai, que estudo até que estudeu Ça va, putzou? Você é aquilo que na Bíblia está descrito como uma besta de um campeão Vamo! Ele está de volta! Ele está de volta! Vamo lá! Um, dois, três Obrigado pelo cu! Não foi isso que eu perguntei, já fizeste Twitch? Já, 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 já Como é que é? Já não sei, mas sei que fiz Não Ok, ok Meu amor está seis metros debaixo, eu não posso ajudar, mas eu me perdoe. É Jesus, Jesus Parcelhado. Boas, Mendrigoa! É verdade, Tiago Ventura. Eu achei que era impossível. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Diga, pareces o Valium Girl. Que horror! Que horror! Tem tudo e mais não sei o quê. Que horror! E depois já não meti protetor celular, a Mariana disse... Ai, caralho! What the fuck? Ai, caralho! Esta não estava à esfera! Eu não sei o que enroscas, já! Sabe, mete protetor celular? Que também isto queima, não sei o quê? Ah, isso não é preciso. Cá punta, moço! Andrew, não sei! Pois não, as mais monexas em Portugal, o Speed é português. Eu tenho que vos ensinar a lidar com mulheres, mas eu não sei. Eu acho... Eu acho que eu vou abrir um workshop. Especialmente para o pessoal que faz streams. Eu vou abrir um workshop. That's Andrew? Parece um time em Portugal. Oh, Indô! Anda lá, bro! Para com hipocrisia, mano! Vai para o caralho, boy! Tu ficas a falar com putos! E depois que o rapaz não acontece como eu já... Filé de farinha, meu menino! Vamos embora! Sueltem! 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 Sueltem no macaco! Filé de farinha, meu menino! Obrigado pelos oitmozinhos, mano! Muito obrigado a todos que estão subindo aqui no canal. Pedro Ferreira, obrigado pelo follow. Filetezão, obrigado aí pelo sub... Mano, estamos juntos, meu rei. Um grande abraço para ti e para todos aqueles que tu gostas, mano. A sério. Do fundo do coração, mano. Adoro te filé de farinha. Já ficas... Já começas a ficar... Bro! Fizeste uma carreira no YouTube? Uma carreira no YouTube? Que nunca te esfregou, né? Inês Camus! E vai! O Hype Train! O Hype Train está chegando! Obrigado, Inês Camus! Eu quero ir ao fundo. Eu quero ir. Vou ver se tenho gente... Depois de ver o resumo do Porto. Que é depois de ver este vídeo. Que é depois de ver este vídeo. Queres falar de quem? Qual é a tua moral, puto? Eu vou abrir um outro show. 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 Que é depois de ver o seguinte... Queres falar de quem? Qual é a tua moral, puto? Foder! As putas não. As gajas. Oh! Foi sem querer. Desta vez não foi piada. Bebei merda-me. Foi sem querer, desta vez não foi piada. Desta vez nos chamem putas a gostar. Foi mesmo sem querer. I'm so sorry. E tu beberes o esperma do teu pai, ó filha da grande puta. Ó corno do caralho. Ó corno do caralho. E na... Este não é aquele gajo conhecido? Que ele fazia boda... BW diz para o Twitter? Não é tipo o Easy? Se calhar o Easy eu estou a exagerar. Com W. O nome dele não começa por W. Ya, estão a ver? Não, eu conhecia este gajo do Twitter. Eu conhecia este gajo do Twitter, mas tipo há uns valentes sete anos atrás. E não estou a exagerar. Eu sei que não estou. Eu sei que não estou a exagerar. E não estou a exagerar. E não estou a exagerar. Que turbete! Uuuui, Tommy Gedder, ô caralho. Ô caralho. Cumpa! Tommy Gedder! Quem é que te deu essa ticherta? Tás roxo? É um reflexo. Foi aí? Olha ela meter o creme na careca. E nos braços? Nos braços, viu caralho. Vais terminar hoje, ó vieira! Não! Gostas da minha carequinha? Gostas? Empirras com ela? Empirras com a minha carequinha? Empirras? Hein? Vá ver a cona da tua mãe, o que é que vou fazer esta merda? A careca de merda! Sabes onde é que vais apanhar, ou filha da puta? Ai, filha da puta! É aqui na cona da tua mãe. É aqui na cona da tua mãe, mano. Escorres do teu pai, meu boi de merda. Dino, vós está bem deschilado. Vós, chique da esquina, vai para a puta que pariu! Estás a perceber, chique da esquina? Vai para a puta que pariu! Vai mamar alguém da caralho! Estou a precisar de dar uma ejaculada. Oliveira sabe! Miguel Khalifa. Sim, era por causa disso. Não é por causa dos airbags, de certeza. Na altura, eram mais pequenos. Não está a seguir! Não está a seguir! Não está a seguir! O que é que eu faço? Não está a seguir! Então é daqui que surgiste. Não está a seguir! Olha Rui, hoje não me dizes olá, vou embora. Também há pessoal... Ok, isto é mesmo uma cena. Ok, estou a perceber que há um padrão. Está-se bem, está-se bem. Ah, eu também tenho mamas, por aqui está tudo igual. Boas, Riquizão! Boas, como é que é? Boas, Madness! Deixa-se estar! Boas, Pedro! Boas a todos, a sério, parem de dizer boas, vou parar de dizer. Vai-te foder o Kiko Fortnite! Vai, ida-nos foder, ida-nos foder! Não, atenção, os meus dentes estão direitinhos, mas foram 5 ou 6 anos a ir com o aparelho. Agora posso... Estar aí deschilado mesmo, mas foram ali muitos anos a usar esse aparelho mesmo. Por acaso o meu aparelho foi um dos melhores negócios de sempre. Já dá cheiro alto ao meu dentista, que é a grande rei. Já vou ver ao cunha no fim do vídeo. Mas atenção! Antes de meter, era usado. Para além do meu aparelho ser usado, eu fiz um deal com o dentista, que era... Vou pagar 2 mil euros pelo aparelho, por 2 anos de aparelho. E por cada ano que passar do aparelho não pago mais nada. Ou seja, se não passar do dentista, de aparelho... Ok. Se passar mais tempo depois dos 2 anos fica da tua conta. Isto foi uma cena que foi acordada antes. E olha, usei 5 ou 6 anos e tal e só paguei os primeiros 2 anos. Depois, olha, fui de 3 anos e tal ao dentista de grátis. Yeah. Pois é, ô tóxico, pois é. Olha, eu paguei o aparelho. Eu paguei os 2 mil euros do aparelho. Que eram de 2 anos. Durante para aí 4 anos. Eu ia lá, dava-lhe 50 euros. Paguei. E depois ia lá e dava-lhe mais 50. E foi assim que paguei o aparelho. Juro, foi grande da rei. Adoro o meu dentista agora. Eu usei também 5 anos, mas por causa do Covid. Fodem-me as consultas. Não, eu não. Eu não apanhei o Covid. Não apanhei. Foda-se, abre o olho aqui de tsunami e nunca me abre o olho. Isto não. É a tua mãe, né? Sim, sim. Então olha, está aí uma sininha para a cozinha também. Pá, não é nada de outro mundo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Não tem assim já nada de outro mundo. Já foram quase tudo. Pá, tem aquilo ali para a cozinha. Está ali, olha. Aproveita aquilo, aproveita. Pode ir voar. Ainda foi a tempo. Vê outra vez. Boa tarde, está boa. Estou boa, a sétima. Está aí uma sininha para a cozinha também. Pá, não é nada de outro mundo. Boa tarde, está boa. Está tudo bem. Eu ouvi dizer que poderíamos escolher, não é? Posta. Não tem assim já nada de outro mundo. Já foram quase tudo. Pá, tem aquilo ali para a cozinha. Está ali, olha. Aproveita aquilo, aproveita. Pode ir voar. Ainda foi a tempo. Se quiser uns organizadores também de comida, tem aqueles candidatos. A minha mãe dava mais jeito ainda. Vai ser para a cozinha, então. Ora bem. Eu sou machista. Para mim, a mulher é inferior ao homem. Por isso é que eu sou como homens. Só homens. Porra, o último foi para entrar com força. Eu gosto quando entram com força. Porra. Vá, voltinha, voltinha. Não, não, não. Não, não, não. Tive este clipe, já vi. No canal do Putbo, não. Não no do Buô. Mas o clipe sem o Buô a meter-se à frente já. Não. No canal do Putbo não. Isto aqui não é canal do Jaberdice. Vejo eu. Eu duvido que esta chabala tenha os seus 16 anos. Eu fico sempre a tu, mas que me puxou? Gostei. Ah, chiqui boy. Esta aqui é para a Catarina for Fun, porque eu gosto muito da Catarina for Fun, principalmente porque ela tem uma grande bunda. FBI, open up! F***! 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 Com o patrão! Está aí o patrão! Miguel! Miguel! O patrão da Prozis! Deu-me 165 euros! 165 euros! Ai, p***! Obrigado Miguel! Ele deu 100 euros. Não? Mais, mais 1.300. Miguel Milhão, se estiveres a ouvir isto, és um merdas, mas manda-me dinheiro, tá-se bem? Não se trata-as, mano. Quando um stream fala com esta linguagem, espeta um logo sobre. Dez? Aos 20? Aos 100? Cá puta, mano. Começar a usar esse que mete-me, peraí. E eu adoro Fólio Farah. Magnatas de merda. Magnatas de pobre. Pobres de merda. Magnatas de pobre. É assim que vou usar, mas f***-se. Magnatas de pobre é bom. Posso ser insultado? F***-se. 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 Ninguém quer Willy Wonka ass. Ninguém vai pegar Willy Wonka de você, garoto. Eu perguntei. E tipo, não cabia no plano. Ela nasceu em 2, 3, 4, 5, 6 de Março, bruto. Só para tu veres, mano. Aquilo demorou, puto. Quando ela foi fazer uma fotografia para o seu BI, satélite da Google, do Elon Musk, olá o que é que é. Boy, ela é gorda mesmo, tem escala. Acho que é assim que ela se chama. O Boa Morales é o nosso gizão, mas impressão de streamer, não é? Pois. Para quem está a dizer que é personagem, Sim, sim. Eu estou a falar das opiniões dele. E depois eu lhe fodi de mais tarde, mano. Mas naquele dia foi uma vergonha do caralho. Opa! Aconteceu, mano. Eu já agreguei nas costas de uma gaja. Pior que isso não pode acontecer, mano. O gizão hoje chegava ao TS e dizia Já agreguei nas costas de uma gaja. Pior que isto não pode acontecer. Tipo... Tipo... Antes de começarem a dizer isto e aquilo do Boa, têm que pensar. Vocês gostam do gizão. Vocês têm que pensar se o que o Boa está a dizer é muito diferente do que o que o Gizão está a dizer. Do fim do vídeo é uma cola. Opa! Quem é aqui antigo do canal sabe a história completa. É verdade, mano. Eu estava a comer uma gaja de quatro e greguei-lhe nas costas. Opa! Quem nunca aconteceu atira a primeira pedra, não é? Espera! Aqui também há todos desses. Olá, Tarzan! Como é que é? Let me be your Jane! Isto tem boi vibes de quando eu digo boas, Fabio Beatbox. Oh, mano. É difícil. Bom clipe! Espera! Aqui também há todos desses. Olá, Tarzan! Como é que é? Let me be your Jane! Olha, aqui também há todos destes. Bom clipe! Adorei! Vou gostar, Tarzan! Como é que é? Não é? Começaram com pirocas e cenas. Gostei! Estragou tudo. Não vi pirocas, Márcia, mas descobri que há todos como no TikTok aqui que falam de pirocas e não sei quê. 21 centímetros, by the way. Espera lá que eu vou medir 21 centímetros. Deixa-me ver qual é o tamanho da piroca do Nuno. Ok. Ok. Ok, é deste tamanho. Espera aí. Mesmo? Davas-me um beijo agora? Um beijo. Um beijo. Um beijo, meu irmão! Um beijo! Olha o DJ8! Não! Não gay, meu irmão! Não gay! Eu curto... curto moda! Frequento o Lusitano e o Zome, mas cagar só para fora. Dr. Funk, out! Cagar só para fora, concordo. O meu olho do cu diz isto. Isto é só de saída, não há de entrada. Sair, sair! Espera, tenho que fazer uma dança sexual. Ah, isto é a mesma do Tarzan. Percebi. Eu também não sei quem é esta rapadeira. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! You better stop the things you do! Oh, oh, oh! Tell your eye and line! Andas bem? Obrigado pela partilha do desenho no Insta. Devo pintar hoje. Vais fazer sexo por minha causa? Let's go, bro! Let's fucking go! Não sei se era isso que querias dizer, mas estamos juntos já, Silvana. Partilhei porque acho que está fixe, mano. Boa cena, mano. Bora, caralho! Bora! Ora, puto. Deixa aí o pessoal orgulhoso. Olá, pessoal. Vou fazer uma dança do Tik Tok. Estamos juntos, Silvana. Um grande abraço. Como é da saia final? Fuck you, fuck you! Time out no Gonster, time out no Gonster. Time out mesmo, time out. Tem que... Obrigado! Quando é pessoal conhecido, que sabe bem as regras aqui da nossa live, pá, é time out. Porque eu sou demais para não ser gay. Com certeza, eu sendo drag queen dizer assim... Ai, estou com o periudo, com o periudo. Ai, não. Não, não. Os jogadores estão a dizer... Ai, estou com o periudo. Ai, não. Ai, estou com o periudo. Ai, sei gay. Estás com o periudo. Ai, estou com o periudo. Isso é do vos. Eu, quando o missile diz que está com o periudo, eu repito este... Ai, estou com o periudo. Ai, sei gay. Estás com o periudo. Ai, estou com o periudo. Ai, estou com o periudo. Isso é do vos. Isso é do vos. Isso é do vos. O quê? É da santa, meu. E toda a gente com a tesão a bater pinhetas, mano. Do género. Entendem? Tipo, foda-se, mano. Mano, faz-me confusão. É do género. Se tu fores para a cama com um travesti, mano, quando lhe baixares a saia, vai estar lá um caralho. Correto? E os gajos sabem que estão a ir para a cama com um travesti. Mano, eu pagava. Eu pagava, mano. Mano, eu sou um bacano espontâneo. Eu adoro coisas no... Oh, caralho, é que é muito bom. Espera aí. E também não se esqueçam que ser vocês mesmos não é o crime, caralho! Sejam vocês mesmos! Outra dica é... Se vocês usarem durante muito tempo o mesmo shampoo, o vosso cabelo vai-se habituar a esse shampoo. O que é muito mau. É como as mulheres. Mas na semana mesmo habituam-se. Ah, eu sou um brinquedo. Quer dizer, tu... Basas. Tipo, tu desapareces. Dás negocio durante um mês e meio. Fazes a tua vidinha normal. Estás-te a cagar. Deixas-me chorar durante bué tempo. Durante umas semanas. Chorar seguido. Semanas seguido. Deixa-me o Neco a dar aquele QR Code. Para ver se é uma boa estratégia de marketing. Olha, vai dar à Global Data. Boa cena. Não fiz life. Deixei ir ao gym. Aquela merda afetou-me a um bom nível psicológico. E ainda tem a puta da lata de voltar. Mas está tudo bem. Eu sou um brinquedo. Andamos aqui a brincar aos brinquedos. Não, não. A vida segue. O Gizão diria isto? Antes de julgarem. Antes de julgarem. Vamos repetir a fala. Pronto mano. Antes de criticarem, pensem. A irmã do Frager Sandro estava mesmo louca neste clip. Ela só se queria mostrar. Ela sai ao pai. Ela sai ao pai. De novo este clip é dividir os diferentes. Mas tem todo um significado. É a mostra. Acho que é um tipo que não toma banho. Mas tu a sabes. Não estás a patar para quem mano? Isto tem-se por... Ouve. É a luz. É a luz. Sólo. É uma troçada. Eu estou-me banho duas vezes por semana. Duas vezes por semana. Duas vezes por semana. Estou-te aí e disse a ninguém. É uma segunda e outra só. Qual é o nome dele? É Bucetada. Está ali. O que é que é que eu te diga? Sou do que é que é isso? Não. Eu sou algum... Lá está. Vocês pensam por eu ter 40 anos que sou algum do século 19. Não sei nada mano. Mas tu sabes disso não leias. Ainda tu andavas de bola para bola e já o pai sabia o que era de seta. Ok? Não leio porquê. Se está lá o nome dele é Bucetada. Ele dizia Bucetada. Bucetada ou não? É o nome dele? É. Ela já está a ficar muito... Obrigado Rafinha. Muito obrigado. Estás estranho porquê? Você não é Zé? Tu é que ainda não sabe do que é uma Bucetada. Há de saber. Eu falo. Estou em problemas grandes. Estou em problemas grandes. Não. Não acho que tenha sido cringe. Acho que está uma vela interação de pai e filho. Não. Está fixe. Eu achei piada. O pai do Santos esteve muito bem ali. É. Eeeeee! Pô! Gatinha. Êêêêê! Gatinha! Êêêê! Gatinha! Hehehehehehe Esse é o melhor clipe do ano, mano! E aí, olha aqui, olha... Oh, Geraldo, por favor, dá time-out no Ski. Olha, Ski. Estou estravico. É para tu... Olha-me só para um olho. Estou farto de ti, mano. Não acrescentas nada de jeito no chat já há muito, mano. Estou mesmo farto, mano. Farto, farto, farto. Ok? Fartíssimo. Fartinho. Gonçalo Fernandes, grande abraço. Gatinha. Foda-se, mano. É, gatinha. Gatinha, estou a apontar para mim, gatinha. Gatinha. Eu podia passar anos a ver este clipe. Tiro que vê-lo todas as lives, percebes? Foda-se. É, gatinha. É, gatinha. Óbvio, para! É, gatinha. É, gatinha. Isso é tudo meu, gatinha. É, gatinha. Não, esquece isso. É, gatinha. Boa esmula. É, gatinha. Gatinha. É, gatinha. É normal que tu estejas assim e estão para cima. O quê? O quê? É... O quê? Isso é infinito. Isso é infinito. O quê? Para cima, como? É, revitagem. É, gatinha. É, gatinha. É, gatinha. É, gatinha. É, gatinha. Eu já vou, gatinha. Ô Luna, o que estás a fazer, gatinha? ...o que é que estão a fazer? Ia explicar depois o que é que estão a fazer. De cala-te, caralho. Vai-te embora, meu. WTF, meu. Não é o que tu achas, caralho. Eu ouve. Percebe-me. Mas como falar assim, caralho? Tu é que estás a ladrar, puto. Tu é que estás a ladrar. Cala-te. Não. Eu já falei o suficiente. Tu só me dizes o que é que estás a fazer. Tu não percebes o que eu estou a dizer. WTF? Não, peraí. Então e quando estás a fazer barulho? Porque um gajo puxa-me a-se buco. Estás a dizer que já não estavas a fazer barulho. Então e quando eu te digo para veres as costas? Deixas de ver as costas e não me avisas que estás a juntar. Eu olho para o minimal e tu não estás a fazer o que é suposto fazer. Não, mano. Desculpa lá. Eu para te explicar que erraste, tenho que estar aqui 10 minutos. Eu não tenho paciência. Eu não te conheço lá. Boas gaga. É para ir jogar? Não vai para a puta que te pariu. Baza mas é daqui e já te disse para vazar. Entendes? Tu aqui eu falo uma vez e tu percebes à primeira ou então faz uma pergunta. Estão-me a cagar. Estão-me a cagar. Estão-me a cagar. Mas qual a faltar ao respeito? Tu é que estás-me a obrigar a falar e a falar e a falar e a falar para perceberes que erraste. Não? Foda-se então. Por isso é que... Começou para o bolinho dos meus amigos quando jogo. Tentava-me a cagar. Mas olha... É o meu teu dedo no cunho aguentar. Ei! Está em rampa! Na smoke! Cabeça! Cabeça, malta! Cabeça! 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 Olha! Apareci nos... Apareci nos vídeos dos melhores bonecos. Apareci nos bonecos, hein! Caralho! Caralho! We did it! Forbido, meu menino! Mas está bom!